O que é o Salto Norte? Não se contava com alguns transtornos que durante o dia a gente veio acompanhando, as máquinas atolaram, o material aqui, realmente não se tinha talvez noção de que pudesse acontecer isso e nesse momento, agora no final da tarde e à noite, infelizmente a situação se agravou porque parte de uma meia água aqui, de uma residência aqui acabou sendo afetada com o deslizamento aí da rua. Da margem do Ribeirão, nesse momento ainda uma PC praticamente totalmente atolada e outras duas PC aqui no local tentando tirá-la de lá, são três PCs no local aqui da empresa que iniciou hoje os trabalhos aqui de desacionamento. Quero agradecer aqui ao secretário, o Mica, o corpo de bombeiros que está aqui no local, veio aqui, já isolou o local, enfim, esperamos que amanhã já comunicamos ao prefeito também, o secretário, o coronel Menestrina também nos deu atenção, entramos em contato com ele. A gente espera que a Defesa Civil possa vir aqui, fazer um laudo mais apurado, dar situação, já foi orientado a família, nenhuma vítima, graças a Deus aqui no local, no momento apenas danos materiais. A gente está aqui a esse horário, como representante da comunidade, fazendo o que é possível, o secretário aqui também, se deslocou aqui para o local, o corpo de bombeiros, enfim, a gente espera que possa ser dado os outros encaminhamentos. Que o tempo colabore, tudo que a gente não precisa agora é uma chuva, inclusive, forte com a máquina atolada lá dentro do Ribeirão, isso seria muito ruim. Enfim, secretário. Isso aí, vereador, a gente está dando atenção aqui para a comunidade, infelizmente essas construções na Calha do Ribeirão prejudicam o desastoramento e provocam danos materiais, mas é necessário fazer para não prejudicar toda uma comunidade, como já vinha acontecendo com os enormes volumes de chuva caindo no local. Valeu, secretário, obrigado, obrigado ao corpo de bombeiros também que continua aqui no local, fazendo o monitoramento, isolando o local, orientação já dada para a família. A gente veio aqui também conversar com a família, todos orientados aqui com relação à situação. O prefeito vai sentar com toda a sua equipe, defesa civil, secretários, engenheiro responsável, enfim, todo mundo aí para tomar as medidas cabíveis para essa situação. Nós viemos aqui, como se diz, dá a cara para bater, mas também cumprir com o nosso papel de estar nos momentos bons e ruins ao lado da comunidade. E é bom que, nesses momentos, poder contar com pessoas que fazem o mesmo, como o secretário de serviços urbanos, que não me deu esforço para estar aqui, já quase uma hora da manhã, e juntamente com todos que estão aqui, o pessoal do Samai também, agradecer que esteve aqui no local para poder religar a água na residência, porque as máquinas acabaram danificando a rede aqui e a família ficou sem água, já restabelecida a água aqui na residência também, que é algo básico, a água. Enfim, vamos ver aí amanhã, vamos continuar acompanhando, junto com o poder público, junto com o secretário, junto com todos aqui, para que dê tudo certo e, depois de resolvida essa situação, da melhor forma possível, essas obras possam continuar, para que a gente tenha o objetivo que era e que continua sendo de buscar melhorar essa situação dos constantes alagamentos de inúmeras residências que acontecem aqui nessa região.